E aí galera, mais um vídeo de Minecraft aqui e hoje eu vim dar uma notícia pra vocês, eu acho que a grande maioria das pessoas já sabe disso, mas lançou a versão do Battle 1.6, finalmente. E momento muito feliz, momento muito alegre aqui dos meus jogadores do Minecraft. E eu vim aqui mostrar o que eu sei sobre essa nova atualização, eu dei uma olhada no blog do Notch, dei uma olhada por aí, mas eu não sei muita coisa. Então por favor, se eu falar alguma coisa errada ou tiver alguma coisa que eu esqueci de falar, vocês acrescentem aí nos comentários, dei a gente dar uma conferida nisso. Bom, a primeira coisa que eu quero testar é que falaram que o Notch corrigiu, parece que 60 e poucos bugs, eu quero ver se ainda dá pra fazer água infinita. Eu tenho aqui minha piscininha aqui, né, agora vamos ver se eu consigo pegar o bold e ela volta. Aí, tá dando pra pegar. Então ainda dá pra fazer água infinita na versão beta 1.6.4. Então beleza, o que que eu vou fazer primeiro? Vou socar uma galinha. Ah, é sério, o que que eu vou mostrar primeiro das atualizações? Que é uma coisa que a grande maioria das pessoas aqui já tava sabendo disso, já sabia desse novo item que entrou. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou ter que pegar um pouco de bambu aqui, que eu tenho minha plantaçãozinha aqui. Porque é necessário bambu pra fazer o que tem que se fazer. Você deve estar se perguntando, nossa, que novo item é esse que será feito com bambu? Na verdade, o novo item não é feito com bambu. O que é feito com bambu é papel. E o novo item precisa de papel. E precisa de ferro também. Tomara que eu tenha uma coisa suficiente pra isso. Bom, aqui já deu o número certo. Certo não, mas eu acho que é o suficiente. Então vamos testar. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser papel. Aqui ó, se você não sabia fazer papel, agora você sabe. Papel eu já tinha desde antes. É com ele que se faz estante. Acho que assim já é o suficiente. E eu preciso de uma bússola. Agora fodeu. Pra fazer uma bússola, você precisa de ferro. Eu já tenho um pouco aqui. E precisa de... Headstone. Então eu acho que eu vou usar algum programa. De... Algum programa externo pra eu conseguir pegar esses itens. Porque agora não vai dar tempo. Eu não tenho nenhum mundo agora que tem os materiais suficientes. E... Beleza. Eu vou fazer isso agora. E vou pausar o vídeo. E eu já volto. Rapidão. Já volto. Bom, galera. Voltei aqui. É... Eu usei um programa chamado Inveedit. O... O nome dele está na descrição. Pra conseguir pegar esses itens aqui. E agora eu vou mostrar qual é o item novo que... Foi... Gerado nessa nova atualização. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer... É uma bússola. Se você não sabe fazer uma bússola, você faz assim. Então depois que você faz uma bússola, você precisa recolher o que você usou, né? Que... Beleza. Daí você coloca a bússola no meio. E eu não me lembro direito como é que faz isso aqui. Ah! Você coloca uma bússola no meio e vários papeizinhos em volta. Os papeizinhos são feitos com bambu, como eu já disse antes. E ele forma o que? Ele forma um mapa. Isso. O mapa é muito legal, porque tipo, ó... Nossa, olha que louco. Faz um efeito 3D muito louco aqui conforme eu vou mexendo o negócio. E tem aquele pontinho ali que sou eu. É como se fosse o mapa do GTA, se você já jogou o GTA. E você vai liberando espaço conforme você vai passando. Nossa, que tesão. Acabei de descobrir uma coisa sobre o mapa. Quando você tá andando em linha reta pra conseguir achar o lugar, o mapa fica abaixado. Quando você olhar pra baixo pra poder olhar o mapa, ele vina na tua tela pra você ver ele bem retinho. Nossa, olha isso, que foda. Então você vai andando com ele e ele vai liberando espaço no seu mapa, ó. Se tivesse de dia... Eu vou dormir, peraí. Ah, vou dormir e daí eu vou mostrar pra vocês como será útil o mapa. E eu não sei se o mapa captura as tuas construções, eu não tenho certeza. Eu acho que não, ó, porque ali não tem minhas construções. Então eu vou andar aqui pra qualquer lado aleatório pra liberar mais do mapa. Ó, vai olhando, ó. Tá vendo que tá só essa bolinha. Então eu vou andar nessa direção. Ó, tô ali, ó. Ó, ele vai liberando conforme eu vou andando. Agora vão vir uns amiguinhos meus brincar comigo. Pronto. Então, ó. O mapa já tá sendo mais liberado, já não é mais uma bola perfeita. Agora já tá se esticando a minha visão do mapa. Então você vai liberando esse papel inteiro aqui. E vai... E vai... Ficar mais fácil pra você se localizar e tal. Eu ainda não sei muito usar isso aqui direito, né. E a máscara ele segura com as duas mãos do boneco ali. Você pode ver que... Cresceram. Cresceu mais uma mão ali e agora ele pode usar as duas mãos pra ver o mapa. Isso já é uma revolução. Daqui a pouco a gente tá usando uma ferramenta em cada mão. Ó, vai liberando conforme você vai andando. E fica mais fácil pra você se localizar, né. Vou voltar agora lá pro meu local de trabalho. E vamos continuar mostrando. O próximo item que eles adicionaram foi uma coisa chamada escotilha. Se você não sabe o que é uma escotilha, procurando no Google Imagens, é como se fosse uma porta que fica no chão. Tá ligado aquelas janelas de navio? Aqueles... Aquelas janelinhas redondas de navio? Que é tipo um vidro assim, daí você abre. Tá, é mais ou menos aquilo. Só que é no chão. Eu não faço ideia de como se faz uma escotilha. Eu vou chutar ali qualquer merda. Eu vou pegar madeira, vou pegar o que der ali. Eu vou tentar fazer uma escotilha. Espero que dê certo. Se não der certo e eu demorar demais pra eu conseguir, eu vou procurar no Google ou algum lugar que eu possa achar como é que se faz uma. E qual é a vantagem dessa escotilha? Agora você vai poder fazer porta no chão. Você pode fazer uma mina que é só uma descida assim. Mas cadinha em cima e colocar uma porta. Como se fosse um porão da tua casa. Ficaria bem legal. Agora eu tenho que descobrir como é que faz uma. Vamos ver, será que é assim? Uou! Sou foda! Então vou fazer um monte aqui, ó. Consegui fazer uma escotilha. Existiu um mod chamado Trap Door. Que é como se fosse uma porta no chão. Que dava pra fazer de ferro e de madeira. E não sei se esse daqui dá pra fazer de ferro. Mas... É a mesma coisa. Ó. Ó que louco. Ó. Nossa que foda esse item, meu Deus. Deixa eu pegar umas madeiras aqui. Então eu sou ninja, eu sou o mestre dos magos. Eu já descobri como é que faz uma. É meio óbvio, né? Uma porta de lago. Eu não sei se dá pra fazer de ferro. Já testo aí pra tentar fazer uma de ferro. Ah, eu tenho que colocar... Será isso aqui? Ó que louco, velho. Dá pra você tampar a tua escadinha, ó. Que louco. Vou fechar isso aqui, ó. Nossa, que foda. Então beleza, agora você tem uma porta no chão pra fazer altos porões na tua casa, altas coisas. Que foda. Bom, agora eu vou tentar fazer uma de ferro, né? Vai que dá. Não. Não dá. Que bosta. Bom, o Note corrigiu muitos bugs. E entre eles, agora, quando você tá jogando no multiplayer. E por exemplo, essa aqui é a minha casa no multiplayer. Eu tô lá mungando lá, tô abrindo minha escotilha e fechando, beleza. Daí chega um manolo e abre a minha porta. O multiplayer, antes, se o cara abrisse a minha porta, eu não escutava o barulho da minha porta, porque foi ele que abriu. Só ele que tava o barulho da porta abrindo. Mas agora se eu tô aqui dentro da minha casa, ou fora, tanto faz. Se eu tô por perto e o cara vem e abre a porta, todo mundo que tiver em volta vai escutar o som da porta abrindo. E outra coisa, quem jogava no multiplayer deve ter reparado isso. Por exemplo, você tem essa madeira aqui do multiplayer. Daí, você tá olhando essa madeira que você acabou de colocar. E chega um outro cara e começa a quebrar a madeira, não vai sair esses pedacinhos de madeira quebrando, tá vendo que vai quebrando e vai saindo umas paradinhas. Pro cara que tá vendo, o outro cara que tá no outro PC, enquanto você tá quebrando, ele não via essas partículas saindo. Agora ele consegue ver e sons assim foram melhorados. Outra coisa também que ele adicionou pro multiplayer foi o The Nether. O The Nether agora funciona no multiplayer, você pode fazer um portal normalmente no multiplayer que ele continua indo pro The Nether. Continua não, agora vai indo, né? Porque antes era meio bugado. Então, agora você pode ir com seus amigos caçar uns guests sem ter que deixar o mundo inteiro de The Nether. Então é isso. Basicamente é isso, eu acho. Das autorizações do Battle.6. Em novembro aparece dia 11, do 11 do 11 vai lançar a versão final do jogo, mas eu não sei se o Notion vai continuar postando coisas adicionais pro jogo depois da versão final. Então é isso galera, vou indo. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal pra mais vídeos de Minecraft em português. E é isso aí. Aproveitem as suas escutilhas e os seus mapas. Agora vocês podem virar piratas. Da noite sombrinha. E é isso aí. Falou. É... é.